E aí, Motofilme? Salve, salve, mano. Só salve. Salve, salve, rapaziada. Tá vale 160 na área, certo? Chegamos aqui, rapaziada. E hoje a gente veio ver o que, Motofilme? Vamos ver essas naves aqui, mano. Só as naves. Todos usando, certo? Rapaziada, Museu da Ronda, certo? Aqui, mano, papo reto. Tô de frente pra todos os modelos de CG que já existiu no Brasil. Será que tem todos aqui, mano? Eu acho que sim, mano. E eu tô ligado que tem uma aqui que só tem uma unidade fabricada. Você manja qualquer? Só uma? Deixa eu ver. Ah, sei, sei, sei. Sabe, né? Sei. Vamos mostrar aí, rapaziada. Já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Me siga no Instagram, arroba atavari160. Acompanha, mano. Todas as raridades, vou mostrar aqui agora pra vocês, certo? Só pra vocês terem uma noção. Isso aqui é só CG, ó. Todos os anos. Vamos ver ali, Motofilme? Vamos ver do zero lá, rapaz. Ó, do zero, hein? Todas as CG que já existiu, rapaziada. Ó. E isso aqui é a bolinha. R$1.976, mano. R$1.125. Quanto será que custava uma dessa aí? Ah, na época acho que não tinha final, será? R$1.000. Já pensou, mano? Mas era barato, porque aí já teve CG de... Era barato, teve CG de R$9.000. Já teve de R$4.000, pô. R$4.000. Lembra, as antigas eram R$4.000. Ó, R$1.978. Não mudou tanto assim, não, né? Não. Não mudou muito pouco, né? Ó. Antigamente era só R$125.000. Não tinha R$150.000. Você sabia que essas daqui eram R$4.000? R$4.000. 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 R$1.000. 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 Já começou a mudar, hein, mano? Olha o touch. Já começou a ficar mais chaveiro. Olha a câmera de lado, ó. De ladinho, ó. Daqui já é quadrado, ó. Aqui em 1981. Essa aqui é a álcool, hein? Regrediu. CG é auto. Virou álcool. Ó. Ó, a retrovisor já começou... Ó, marca, ó, marca da retrovisor. GVS. GVS, pai. Obrigado. R$1.000. 1983, aí já começou a vir as quadradinhas, ó, essa daqui é top, difícil, difícil achar essas motas aqui inteiras, frentezinha de mobilete, top, essa daqui é 1986, 125 esportes, ó o disco, como que era? Todo fechadão, né? Não tinha furo, mano, não era ventilado. Imagina se a gente esquentar, tá? Nossa, fica vermelhaço, 1989, essa daqui eu já vi na rua, hein? Essa daí já virou montadinha na rua, ó rapaziada, 1989, a carguinha, carguinha é chave, a sua é cargo, né? A minha é cargo? Cargo você montou com banqueteiro agora, vai chegar, e a branca não tem jeito, né, mano? A carguinha fica bonita, a branca, né? Antigamente, agora a cargo já vem com o banco inteiro, mas antigamente era assim, ó, banco cortado. Nossa, man, teria uma fácil dessa daqui, hein? 125 também, ó, 125 você vê, né, rapaziada? Só tinha 125, antes não tinha 150. É, essa daqui que eu falei pra você, ó, essa daqui que eu falei pra você, ó, 94, essa daqui era 4 mil reais, 5 mil reais na época. Agora quanto que é uma? Vixi, agora é caro. 20 mil. 20 mil. Tá, 20 mil, ó, Tita, essa daqui também era 125. Essa daqui já é mais comum, vem na rua. Essa é igual a do Piripaque, ele montou um motorzão nessa ali. É, igual a do Piripaque. 1995. Não mudou também muito, só essas setas aqui. Essa daqui é a mesma dessa. Mas por que será que essas setas estão enormes assim? Essa daqui é exportação. Esse modelo foi exportado para países da... Ah, porque essa daqui é pra outros países também, mano. Olha aquele porta-corrente ali. Cadê? Nossa, mano, por isso, ó. Caraca, mano. Qual a condessa na sua? Você achou? É, mas ali a relação deve durar uma vida. Nossa, deve durar uma vida mesmo. Nunca fica sem lubrificação. Ó, aqui, ó, que eu falei pra você, ó. Única no Brasil, essa daqui, rapaziada. No Brasil e no mundo, 2003, Titã 125, 5 milhões. Comemoração aí de 5 milhões de CG vendida, será? Ela é dourada, rapaziada. Isso aqui não é tinta, é cromo. Acho que isso aqui é cromo, sabia? Lembra que quando eu vim aqui antes, o cara falou que era cromada. Douradona. Sem placa, ó, zera. Completo, ó, pezinho, gritão, bacalhau, partida, pesão. Caraca, ó. Quantos KM tem? 8KM, velho. Essa daqui só rodou pra... Só empurrando, ó. Só empurrando aqui no museu. Essa daqui, ó, achei top, hein, mano? Pessoal com uma dessa na garagem? Quanto que será que vai dar uma dessa hoje? Dinheiro, hein? Pode dar dois Titãs, era. E era 125 também, ó. Aqui começa as normal, ó. Ah, 2001, eu lembro, ó. 2001, eu tava na escola, os moleques já tinham essa moto aqui. Você acredita, mano? E eu de bike, os moleques já tinham a moto, velho. KS. Varitada. Nossa, aqui de capô tudo, ó. Essa é a mais simples, né? É. Ó, aqui já começa, ó. Aqui já é 150, ó. 150 2004, ó. O disco já é furadinho, ventilado. Da hora, né, mano? Nossa, e o bagulho... Zerada, zerada, mano. Eu queria ter muito uma dessa, mano. Você acredita? Eu sou fã dessa moto. Rapaziada, na moral, essa moto aqui já procurei pra comprar, mano. Só acho carniça. Não tem uma boa. Acho que eu vou pegar uma carniça só pra reformar. Só pra reformar. Já, já é... Só pra reformar, rapaziada. Se eu achasse uma dessa... Quem tiver uma pra vender, já me chama aí, ó. Já deixa nos comentários aí. Eu vou chamar, hein. Titã 150 Sport. Você tá ligado que essa dá pra unar 160, né? Dá fácil. Carburador a vácuo ali, ó. Essa daí... Comando dela é preparado já. É, de fábrica, mano. Comando preparado de fábrica. Olha o guidãozinho race aqui, ó. Nossa, igual de twister. É igual de twister. Ó o escape. O escape é igualzinho da twister antiga. Que da hora, mano. Baterãozinho. E até o pedal de freio é diferente, ó. É. Tá vendo? Não é varinha. Ó o de marcha também. É tudo no bacalhau. De marcha também? Tudo no bacalhau? Caraca, essa daqui era race mesmo, hein. Da hora, mano. Essa daqui, se eu achasse uma inteira, eu comprava, mano. Fazer o projetinho. Essa daqui, ó. 125 2006. Aí, rapaziada. Já começa a ficar a CG aqui. Vocês já vêm mais na rua aí. Certo? Essa daqui é a famosa do Laranjinha. Daqui no Instagram, fi. Famosa. 2006. Edição especial 150. Aqui é a Mix. Aqui é a Mix. CG Titã 150 2010. Liquezeira. Da hora também. Só que essa frente dela aí, o que eu achava legal... Aquela frente não é da horinha. Ah, não. Essa frente é mais da hora? Você acha? Comenta aí, rapaziada. Qual que você acha mais da hora? Essa frente aqui cortada em cima ou essa daqui com topetão? Ou a bolinha. A bolinha é mais da hora. Essa moto com a frente bolinha. Ou com a frente bolinha. Ah, mano. Se tiver bem zero, com a frente bolinha é mais bonita. É mais bonita. Mas o legal dessas duas aqui, sabe o que é? É que não tem seta aqui, ó. A seta é embutida. A seta é embutida, mano. Na frente e atrás também. A traseira fica da hora. Fica da hora. Principalmente... Ah, e a minha eu pus essa traseira aí. Colocou? É, essa aí. Tá igual a coisa. Fica da hora, mano. Essa cor aqui, ó. Dourada. Nossa, bonita, hein, mano? Na moral. Cento e cinquenta também, ó. Titã. Aqui é a brasileirinha. Titã BR. Cento e cinquenta dois mil e quatorze. Top. Isso aqui é uma fã de hoje em dia, né? É. Você tá ligado, né? É igualzinho a fã. Antigamente era Titã, virou fã. Nas cores do Brasil. Essa é bonita, né? Nossa, essa daqui, hein? Já quis ter também das cento e sessenta, mas na época não tinha dinheiro pra comprar essa daqui. Aí eu comprei a fã. Mas essa cor aqui é a mais louca da Titã. É, da hora. Na minha opinião, mano, da cento e sessenta. E essa daqui também, ó. Quando você comprar é uma opinião. Edição especial também, essa aqui, ó. Vinte e cinco anos, né? Vinte e cinco, os caras vinte e cinco. Vinte e cinco, depois pula pra trinta. Depois pula pra trinta. Depois pula pra quarenta. O que que é verdade? Igual o Mundial do Palmeiras, dos cinco pra padez. Nossa, mano, essa daqui é a chave, ó. Se liga, rapaziada. CRF. Esse daqui é de competição, né, mano? Ó o painel dela. Ó a capa bonita. Nossa, mano. Que que é isso aqui, será? É a luz? 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 Chave, né? Ô, e é da hora, né, mano? Essas motos aqui nós não vamos ver em lugar nenhum, mano. Só tem aqui. Pra quem não sabe, rapaziada, esse museu aqui fica onde, meu irmão, que filmou? Interior de São Paulo. É, interior, Indaiatuba, certo? Pra entrar aqui é de graça, mano. Não precisa pagar nada, certo? Vem a brinde e café grátis. Vem a brindezinho. Vem a brindezinho. Cordãozinho e ainda vem um cafezinho grátis. Mano, essa daqui é a do grau. Essa daqui não tem como, mano. Nunca vi essa na rua, mano. Tá correto. Só essa que existe? Só essa que existe? Deixa eu ver. XRE 300 Rally. Modelo comemorativo do retorno da Honda, maior Rally Dakar. Mano, será que só tem essa? Eu nunca vi na rua, família. Já vi uma dessa na rua aí, ó. Quem já viu, tem. Deixa nos comentários. Bico vermelhão. Frente vermelhona. E branca, né? E branca, mano. É tipo puxando pra essa, né? Nunca vi na rua, não, mano. Da hora. Aí começa as de trilha, né? CRF. Sem segredo. É 230. 230, essa. Agora o modelo que tem atual é 250. Agora essa daqui eu acharia da hora se tivesse na rua também, hein, mano? Quem sabe que moto que é essa aqui, ó. CRF 250. Só que agora... Agora não é, né? Agora é Saara, né? Agora é só Saara. Não é CRF, é Saara. É Saara com quadro de CRF. Nossa, mas nada a ver. Olha o motor dessa daqui. Ele tá masqueiro. Nossa, essa aí é monstrão, pô. Refrigerada ali. Essa daí ia dar palmas meia-meia fácil. Essa daqui, que moto que é essa? Varadeiro. Ué? Varadeiro. Varadeiro. Parece uma Vestron. É, olha, mano. Parece uma Kawasaki essa daqui, né? Olha o protetor de mão. Quero ver pegar vento. Chave. Toma. Se pegar na mão dos D, né? É mil cilindrado. Se for pra mão dos D, hein? 2007. Mil cilindradas, mano. Ah, essa daqui, ó. Essa daqui não tem erro, rapaziada. Essa daqui era famosa também. Transalpira. O desafio. Ó. Pessoal, você com uma dessa Motofilm. Essa chave. Essa aí competia com a meia-meia mesmo, hein? Essa daí. Já foi a época boa dela, né, mano? 700. Era a moto que ia aparecer até nos clipes de funk. Ó. Ó, essa daqui é temida, hein? Essa aí é uma moto bandida. É em quadro na certa. Essa daqui é em quadro, filho. LX 400 Falco. Você sabia que essa daqui também trincava, cabeçote? Trincava também? Trincava. Ixi. Os caras não falam, mas trincava. Ó, agora uma dessa daqui, ó. Uma XT na porta e uma saada. Essa é a verdade. Essa é louca essa daqui, hein? Essa daqui saiu até na música do Racionais, pai. Bonita, hein, mano? Essa cor é chave, hein? Já tem que lançar uma cor dessa mais nova. E você vê? É igualzinha mesmo a mais nova. É puxando tudo pra ela. Só faltou os protetores de mão nas novas. É. Tinha a sanfoninha. Nossa, quem tinha essa moto aí na época, eu acho que era patrão, né, mano? Essa era patrão. O cara era brincadinha. Olha a Tornado ali atrás. Tornadona. Será que também não vende no Brasil, certo, família? Porque essa Tornado é 2017. Oxe, é? É, 2017. Não existe, não. Existe lá fora. Caramba, até hoje. Argentina, Paraguai, deve ter. Que da hora, é longa. Lá, se eu não me engano, ainda fabrica, mano. Tornado tem, tipo, no site deles tem. Caramba. Que brisa, né? 2017. Olha a brozinha aí, ó. Mano, essa brozinha é difícil achar na rua. Papo reto. É motorzinho variável. Então, eu nunca vi na rua, mano. Na moral. Isso aqui você vê muito nas fazendas. É. Os caras compram e enterram a moto lá. Nunca... Uma carroça. Ó, que louco essa daqui também, ó. Qual que é essa daqui, ó? XR. XR 200. Também nunca vi. Já vi na rua, já, mano. Mas é difícil achar uma inteira. Ela tem um estilo como se fosse de... Dois tempos, né, mano? Parece uma dois tempos. Ó, isso daqui é louco, hein? Isso daqui tem nos filmes, mano. Aparece direto nos filmes. Essa daqui também, ó. Mesma fita. XLR. Parece motor vareta, né? É, essa que é vareta. Motor vareta, né? É. Ó, NX 200. Nossa, da hora também, né, mano? Essa eu já andei numa dessa. Reandou? Comforto, mano. É conforto? É forte? É forte também. Caraca, mano. NX 200, ó, rapaziada. 1994. Eu tava lá, sendo... Os caras lançou essa moto aí. Nasci em 94. NX também, ó. NX 150. Caramba, mano. Antigamente tinha bastante opção de moto, né, mano? Hoje em dia... Quebrou em XR. Até na CG lá, ó. Tinha com pedal, sem pedal, com partida, sem partida. Sem pedal, tinha tudo, mano. Agora, hoje em dia, os caras... Dois modelinhos só e já era, mano. Já era. E daquele jeito. Essa daqui é a qual? XLE. X 350. Nossa, era da hora as motos de antigamente. É? Parece um mosquito da Dengue, né? Porque, ó, antigamente os caras... Por isso que a Honda é líder, mano. Olha as motos que os caras faziam, mano. Cadê? Essa daqui é a partida pedal? Partida. Essa aqui, ó. Essa aqui. É, essa daí o pedal volta, meu amigo. Se não tiver as manhas, nem entra. Tem que entrar a perna, meu amigo. Essa daqui, ó. XL 125 DUT. Essa aqui era de trampar. Tem até um negocinho aqui em cima, ó. Que da hora. Olha o protetor de mão dela, mano. Se liga. Você é de felo? Soldado no guidão, será? Tá lasqueira. Tá lasqueira, mano. Essa aí dá pra carregar carga até na frente. Ô, louco. Olha essa daqui, ó. Da hora. Chave, né, mano? Motorzinho também já é diferente, ó. XL 125 S. Nossa, mano. Eu com um bagulho desse daqui eu nem ando. Eu ponho na sala. E tchau. XLX 250. Esse daqui é tudo igual, rapaziada, ó. 250 também, ó. Tipo assim, deve mudar o ano. Aí já começa as mais conhecidas, ó. Pra quem não conhece, ó. Existe a CBR 250, mano. Não ficou famosa aqui no Brasil, certo? Saiu de linha rapidão. Será que essa é uma coisa da Toma Corpo pra Twister? Toma. Toma, né? Toma, porque é tipo... Mas é dois cilindros ela, né? Um cilindro só, mano. Ah, então toma. Assim, se preparar, não toma, não. Mas... A original acho que toma. A original ela é cansada, rapaz. Tá por reto. Olha a trincadeira aqui, ó. Essa daqui ficou famosa porque trinca até dizer chega. Mas também era da hora, hein, mano. Quem tinha uma dessa... Preparar uma dessa daí, ó. Fih, quem tinha uma dessa na época, parceiro, eram os caras do momento. A 250, ó. Trezentona, 250. Esse daqui também trincava. Sabia? Trincava também. Trincava. Menos. Trincava menos, mas trincava. Estradona. Outra moto que eu acho da hora, mano. Eu teria uma. Também teria, velho. Os caras preparam ela, fica da hora. E aqui é qual? Essa é a CBX. CBX. 150. 150. 150? É. Que tamanho da moto, mano? Monstro. 150, velho. Aqui começa umas... Que tipo assim, já não é do meu gosto, rapaziada. Já é mais atual também, 2019. SH. Daqui não tem o nome. Mas é uma DLX. PCX também. A gente já manja. LEED. Saiu de linha também. Vai ser daqui, ó. CH 125. Nossa. Parece um besouro, né, mano? Parece um besouro. Parece GTA. Verdade, mano. Sabe quando você rouba uma moto no GTA e vai pro interior? É isso. Que doura, mano. Se eu não me engano, essa bagaceira é elétrica, não é? Futurista, épica, sinalizador, desbutido. Não, tinha uma aqui que, se eu não me engano, era elétrica, rapaziada. Olha a bizona. Essa biz aqui, rapaziada. Que é lendária. Essa é a que você acha até hoje. 1998. E, ó, você vê. 1998 a moto. Até hoje ela é assim. Ela é assim. Igualzinha. Não mudou, mano. Igualzinha. Só que agora tem pé de galinha. É, tem as pedinhas de galinha. E a Adrinha. Essa daqui também ficou famosa, hein, mano? Daqui é chave. Difícil achar uma boa também na rua. Quem tem? Tem. Rapaziada, vamos mostrar agora os foguetão, certo? Fala aí, motofilho. Qual que você teria dos foguetão aqui, ó? Não. Falando de todas. Ah, não. Esquece. Cadê? Ixi. E eu, ó. Ó o marrecão. Ó o marrecão. Olha o marrecão. Tá de boa. Firme. Dá um salve. Esqueça tudo, meu Deus. Cadê? Cadê a XR? Eu quero dar um pão nessa. Cadê a XR, mano? Não, hoje eu vou gravar. Hoje eu vou gravar. Pode constar. Pode constar. Eu vou gravar aquela XR, mano. Claro, mano. Ele veio de carro. Achar veio de carro. Ah, veio de carro? De carro. A XR virou moto de garagem no ano mais. Ixi. Fala, já. Essa resenha aí vocês vão ver depois. É isso que o cara tem uma XRE. E é o seguinte, ó. Qual que você pegaria? Foguetão, vai. Eu teria uma CB1000. Qual CB1000? Qual CB1000? Ah, mano. Essa aqui é da hora, cara. Essa daqui? Pegaria das novas? Não, essa aqui. É. Essa daí. Essa aqui. Essa daí você pegaria, certo? E a Hornet Carburada. E a Hornet Carburada. Vamos ver qual que é a Hornet Carburada. Nossa, essa daqui. Que ano que é essa daqui será? 2007, é? 2000 e... 2005. 2005, mano, ó. Nossa, teria uma fácil dessa também, mano. E essa daqui não tem... Ela não corta de giro, você acredita? Não corta? Não corta. Você pode acelerar ela. Não tem fim, mano. Não tem fim assim, quando tá engatado, eu acho. Certo. Mano, corrija aí, rapaziada, se eu tiver errado. CBKINA. CBKINA é top também. Ó, essa daqui também eu acho da hora, mas eu acho estranho o amortecedor traseiro, que é igual o de CG, mano. Poxa, não é problema, né? Não é problema, né? É a gás. Não curta amortecedor. O bagulho que eu tava procurando aqui, eu não achei. Cadê a Twister aqui, parça? Tem Saara, tem XRE. Ah, não, tá escondido, porque pode estar escondido, entendeu? Ele tava com medo já, ó. Ó, vou falar pra cima outro filme. Eu teria o Hornetão, certo? Hornetão aqui das Novas, que eu acho louco. E eu teria a Sete Galo, pai, ó. A Sete Galo. Sete Galo só pra deixar na sala de casa, hein? Se liga, mano, no estado da moto. Será que é nova? Não, mano. Ah, essa daqui eu tenho... Ou essa daqui com escape cromada? E você já viu o ronco dela, mano? Da hora. Da hora, é demais, mano. Top. Teria uma dessa e aquele Hornetão. Essa daqui pra deixar na garagem o Hornetão pra barulhar. Ó, vou mostrar aqui pra vocês só pra finalizar, certo? Essa daqui não achei da hora. Quase não vendeu no Brasil. Ó, tem uma moto aqui que é da polícia, mano. Dá uma atenção. Da polícia, rapaziada. Ó, rapaziada. Tem até uma moto aí, ó. Do Nelson Piquet. CBR 450. Louca, louca, rapaziada. Bastante moto aqui. Várias coisas legais, certo? E, ó. Teria todas essas motas aqui. Qual que você teria, Elias? Ó, ó. Ó o terror do Elias aqui, ó. Eita, a XR ia chegar trem, né? Não, essa aqui pode até ser, mas essas novas é peida. Essas novas é peida. Ó, falqueira. Essa é de vilão. Essa é. Teria uma dessa, uma de cada em casa. Já pensou uma... Todas essas motas em casa? Falaram, né? Você é louco, parça. Eu nem sei de casa. Tem um museu lá em casa. Todo dia eu lavar a moto, parça. Todo dia eu lavar. Cada dia eu pegava uma. Só pra dar uma voltinha, certo? Mas é isso aí, rapaziada. Museu da Honda aí, ó. Vocês viram a CG de 1900 e travava até 2019, mano. Que da hora. E é de graça, mano. Qualquer um pode vir, certo? Ali, ó. Tem uma pistinha de treinamento da Honda. Já fui lá, já fiz treinamento. Pra lá também, ó. Uma pistinha de treino ali também, ó. Só que é de motocross. Também já fui lá. Da hora demais. Certo? Então é isso aí, rapaziada. Já deixa o like aí se você gostou desse videozão. Se inscreve no canal. E é nóis. Me segue no Instagram. Arroba Tavares 160. E aí, de achorão.